Gente, tô aqui na avenida, indo aqui em cima na escola, né? Como eu penso, é a metade, você entra um, mas você é quase sete horas. Aí eu tô aqui pensando se eu passo marrom, mão dourada no meu cabelo, ou se eu passo ruivo, dourado, se eu passo cor meia dourada no meu cabelo. Né? Tipo um tonalizante. Né? Não dá a mente que é até bom. Porque eu tô achando que é muito quebrado, tá demonstrando muito quebrado. E se eu tô onde tá muito claro, ele já tá quebrado, tá demonstrando mais quebrado ainda. Aí eu tô pensando o que que eu faço? O que que vocês fazeriam, se fosse vocês? Ó, como tá. Tá vendo? Vocês veem no vídeo também, né? Quem me acompanha, vê, né?